Fala galera do Cala do Bom Games da área, marginal do Xbox nessa porra Vamos lá galera, vamos bater um papo aí Dá um pause aqui na sonzeira, vamos bater um papo aqui rapidamente antes da live Bom, é o seguinte galera, vocês que me acompanham há muito tempo, quando eu digo muito tempo não é desde 2008 não né cara Porque eu tô no YouTube aí desde 2008 fazendo flimor né, não é desde 2008 É desde um ano atrás aí, quando eu mudei o nome do canal pra marginal do Xbox Dentro do contexto, marginal do Xbox Então, desde um ano atrás pra agora né, o canal vem sempre em ascensão Vem crescendo devagar como o próprio YouTube oferece né, o YouTube muitas vezes não indica o canal Aquela coisa toda, é um canal de flimor e tudo mais Mas a galera que vem me acompanhando, vem ajudando isso tudo a acontecer né cara E muitas vezes o tamanho do canal não condiz com a expressão do canal né Quando eu falo do canal do meu O que acontece, é um canal pequeno de 4.500 inscritos, pouco mais de 4.500 inscritos Esse mês a gente ganhou mais 100 inscritos, como eu disse, a gente tá sempre numa pequena ascensão E isso cara, a expressão do canal acabou que foi incomodando, foi incomodando muita gente cara E a galera do Xbox foi chegando A galera foi chegando, foi chegando, foi chegando Grandes youtubers, eu fui ficando conhecido Mesmo o canal sendo pequeno, a proporção se tornou muito maior que o próprio tamanho do canal E eu fui ficando conhecido, 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 pronto Daqui a pouco a galera estourou em massa aí Principalmente haters né cara Os haters ficaram puto da vida com o crescimento do canal Quando eu digo crescimento do canal, não é só crescimento e tamanho de De a quantia de inscritos, melhor dizendo né E sim, a proporção que o que eu digo toma né cara Tudo que eu falo toma uma proporção enorme né cara Até porque grandes youtubers, grandes representantes aí né Da galera do Xbox Caras que a galera curte muito Vieram, colaram aqui no meu canal, bateram papo com a galera aí E isso daí mano, no decorrer do tempo, sem eu menos esperar Foi virando um trampo Por que que foi virando um trampo? Porque financeiramente a galera chega muito Ou seja, o canal vai crescendo né De maneira gradual, mas vai crescendo de pouquinho em pouquinho Mas tá sempre em ascensão Mas a visão do canal é muito maior que isso Então grandes youtubers, quando eu digo grandes É cara com 30, 40, 50 mil inscritos a mais Que o meu se importaram com o que eu tava falando E também fizeram vídeo a meu respeito Sem eu nunca ter falado neles né E eu demorei alguns pra responder Outros não, fui respondendo Respondendo, acabou que o canal Realmente incomodou muita gente E hoje vocês viram o que acontece E aí hoje cara Hoje em dia o canal, como eu tava dizendo Virou parte da minha renda cara Virou parte da minha renda Por que que virou parte da minha renda? Porque eu sou monetizado no YouTube Eu sou monetizado na The Live E sou monetizado no Twitch Nas três plataformas onde eu streamo Quando eu comecei a fazer vídeo Eu faço vídeo lá naquela bancada lá galera Eu não tô fazendo vídeo naquela bancada galera Porque tá cheio de console pra concerto Galera que me segue sabe que eu trabalho com concerto De videogames né cara E você sabe como é que é o mercado né cara A hora tem muita coisa pra fazer A hora tem pouco Então não é uma coisa que é realmente estável né cara Às vezes a gente consegue aí tirar no mês aí Dez, quinze concerto E tem outro mês aí que a gente tem dois, três concertos E nessa caminhada aqui no YouTube A galera foi chegando junto financeiramente O canal monetizado Tem uma quantia Compatível com Com o número de inscritos Também gera monetização Eu mudei um pouco a monetização aqui do canal Então meus vídeos sempre pegam monetização Eu consigo sempre monetizar os meus vídeos E a coisa descambou O que acontece, descambou pro lado positivo né A coisa descambou A galera começou a chegar muito com superchat Com piques né Com picpay, com paypal Todas essas formas de donations aí A galera me perguntou como é que era Onde se eu tinha, não tinha Resumindo Faz uns sete, oito meses Ou seis meses aí No mínimo seis meses Que eu nunca tirei menos Que 180 dólares no meu canal Sempre fica entre Duzentos, duzentos e vinte Cento e oitenta dólares Aqui no canal no YouTube Todo mês eu ganho Entre mil e duzentos e mil reais Aqui no YouTube Claro que tem uma oscilaçãozinha Pra mais e pra menos Às vezes né A gente ganhou também Bastante valor em pix e tudo mais Além disso galera Eu ganhei aqui O Sirius S Que você sabe né Eu ganhei aqui um microfone Pra poder melhorar o áudio Pra galera né Comprei um tripézinho Ganhei um PC bom aqui né A galera me mandou um PC bom A galera me mandou uma cadeira gamer Tudo isso por questão Da gente tá botando a cara aí E fazendo o nosso trampo Que é jogar o chiboquinha Fazer o flamor né cara E tudo mais E por incrível que pareça Cara O crescimento financeiro Também incomodou muita gente Porque eu sei Que tem canais Muito maiores que o meu Que eles não conseguem Sequer bater os cem dólares Que é o mínimo Necessário pra sacar Aí no YouTube né Lá pelo AdSense E tudo mais E o meu canal Dá o dobro disso Todo mês O meu canal Dá o dobro disso Cara Isso queira ou não queira É um trampo É um trampo É um valor Que eu já conto Todo mês Eu conto todo mês Com esse valor aqui Do meu canal E grande parte disso Vem pelo superchat Do canal Superchat Que é Que é acrescentado ali Nas views E tudo mais Moral da história Hoje em dia A galera tenta Depreciar o meu trampo Em função de eu estar Vivendo do YouTube De fato Eu não vivo do YouTube Galera Eu não consigo Ainda viver do YouTube Mas eu não posso negar Que no mínimo Cinquenta por cento Da minha renda mensal Aqui Eu Vendo do YouTube O que é minha renda mensal É onde eu pago a luz Pago a internet Pago a água Pago aluguel Que eu moro de aluguel Pago a gasolina Como Fumo Bebo Faço churrasco Vivo como qualquer outra pessoa E isso a galera Tentou depreciar Tentou chegar a dizer lá E dizer Ah o cara está Usando o dinheiro de vocês Para beber e fumar Isso aí virou meme A galera manda Superchat aqui para mim E diz Olha Ô Lobão É para ti fumar o teu cigarro Claro que a gente ia levar Para o lado da zoeira Isso Então o que acontece galera O meu canal Na Twitch Eu vou mostrar para vocês aqui O meu canal na Twitch Eu já também Já sou monetizado Está aqui Vou abrir a tela Para vocês aí O meu canal Na Twitch Está aqui Eu também já sou monetizado Apesar de eu não focar Muito aqui na Twitch Eu tenho quinhentos Cinquenta e oito seguidores É pouco Mas como a gente faz Muitas lives O canal já monetizou O canal já monetizou Já ganho dinheiro Com a Twitch Então aqui é o meu canal Na Twitch Para quem não sabe Está aqui meu canal Marginal do Xbox Também ali né cara Está aqui Alguma coisa sobre o canal 558 seguidores Aqui está as minhas redes sociais No canal Ali que eu deixo para a galera O Coelhão da Massa Que fez para mim Valeu Coelhão Obrigado Está aqui as redes sociais Está aqui os amigos Coelho Renan Lord Neito E Duff Tem mais A gente não colocou aqui Ainda né Então aqui mano Esse canal aqui Eu também faço live para cá De gameplay E tudo mais E eu também Aqui eu tenho quinhentos Cinquenta e oito seguidores Eu também já sou verificado Há muito tempo na The Live E ganho uma grana considerável Aqui na The Live também cara Tem muitas pessoas Que depreciam a The Live Por ser uma plataforma nova E tudo mais Realmente Teve algumas limitações Na The Live Tem até hoje Trabalha com Essa criptomoeda Essa moeda virtual Seja lá como vocês chamam Mas cara Vocês tem ideia De que um cara só me mandou Até o momento aqui Que é o Claude Claude me mandou Quarenta e três mil limões cara Quarenta e três K de limões A própria The Live Já me mandou onze Que é onze K de limões E o meu brother lá O Renatão O Alas e o Renato Tem vários outros Que mandaram Tá tudo aqui pra baixo Vários outros Que já ajudaram o canal Então aqui cara No canal da The Live Eu ganho uma grana considerável Entre seiscentos Quinhentos Quatrocentos Trezentos Uma plataforma Que acaba tendo mais visão Né cara Que acaba tendo mais visão Aqui são os meus vídeos Né cara No Youtube Aqui é o meu canal No Youtube E a média dos vídeos Pro tamanho do canal É legal cara Mil e cem Mil e duzentas Viu Mil e setecentas Duas mil Mil e trezentas Viu Mil e novecentas Viu Mil e trezentas Mil e setecentas Mil e trezentas Os vídeos aqui ó Mil e duzentas Duas mil e setecentas Viu Aqui né Aí tem um Alguma live Que a gente faz Curtinha aí Setecentas e duas Mil e trezentas Viu Mil e oitocentas Viu Mil views Então a gente Sempre casa aqui Duas mil e trezentas Mais mil Mais mil views Mais mil e duzentas Mais mil Então duas mil aqui Viu Nesse meu Vídeo aqui na bancada Aqui fiz Acho que foi um dos últimos vídeos Há umas semanas atrás aí Três semanas atrás É aqui Duas mil e duzentas views Do bait lá Do Series S E por aí vai Mais mil views Mais duas mil views Cara Por aí vai Mais mil views Aqui o canal Tomou uma proporção Mano Aqui ó Mil e quinhentas views Mil e oitocentas Mil e duzentas Doas mil views Mil e setecentas views Mil e duzentas Mano O canal tomou uma proporção Que a gente sabe né Que o YouTube paga A cada mil views né cara Resumindo né Bem assim Mas tu tem que atingir Mil views ali Pra realmente ter relevância Então o que acontece cara Tô mostrando meus canais aqui Tô falando pra vocês Isso por quê Porque isso cara Acabou virando meu trampo Virou meu trampo E hoje eu me dedico a isso cara Eu acho Imagina vocês ganhar uma cadeira gamer Né Poder sentar com conforto aqui Fazer uma live Ter um PC compatível Nunca na minha vida Eu teria grana Pra comprar isso aqui mano Jamais O Series X Um brother me mandou Três mil reais Pra comprar o Series X Só que esse brother Depois ele casou Teve alguns empecilhos Na vida dele Eu vou devolver Os três mil reais Pra ele Né Tô farmando uma grana Vou mandar os pouquinhos Pra ele Já mandei duzentos reais Ou quatrocentos reais Coisa parecida Vou ir devolvendo Porque ele também Tá precisando E o cara É muito gente boa O cara que me mandou Esse Esse O valor pra comprar O Series X E eu não tive O valor total E acabou que eu não comprei Vou ter que devolver A grana pra ele Investir em outras coisas Gastei Comi Bebi Sei lá o que eu fiz com dinheiro E o Pablo depois Me mandou O Pablo Drop Me mandou O Series S Simplesmente me mandou Dessa forma Aí o Brames Me mandou o moletom Né O Brames O Maurão Loja do Mauro Sempre aconselho a galera A comprar na loja do Mauro Pegou e pagou o frete Pra mim Aí o Yuri Me mandou o PC Aí o Fox Me mandou O Resident Evil Village Ajudou o canal Financeiramente Pra caralho também Né E o Dinho Vive me mandando o jogo Dinho mais Xbox Um abraço pra ti meu irmão Tamo junto brother O Dinho também Sempre ajudando o canal Mas eu nunca precisei Que alguém ficasse Indicando o meu canal Nunca precisei Assim Pô Claro que a gente Indo lá no Dufão Dufão da massa O cara que eu curto Pra caralho o Dufão A galera toda Não é à toa que o Dufão da massa O próprio Renan O próprio Coelhão Lord Nate Todos esses malucos Eles fazem live também Né cara Esses malucos fazem live também E bate papo lá no canal do Dufão Aquela coisa toda Né Não é à toa que esses caras Mano Eles estão aqui Vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês Não é à toa que esses caras Eu já mostrei Mas vou mostrar de novo Sempre é válido Não é à toa que esses caras aqui Estão aqui no meu canal Como amigos Amigos cara Duf, Coelho, Renan e Lord Nate Claro que tem mais caras Que a gente não colocou ainda Mas tem uma galera Gente boa pra caralho Do Xbox Aonde eu quero chegar com isso Porra Marginal Por que tu tá falando Em monetização Por que que eu tô falando galera Porque isso incomoda galera Incomoda um cara Sem estrutura alguma né cara Um cara que sequer Tinha uma câmera né mano Teve um brother aí Que mandou a grana Pra comprar câmera também Hoje a gente tem câmera Hoje a gente tem Series S Hoje a gente tem Dois controles de Series X aí Temos um PC da NASA aqui Né A gente tem uma cadeira gamer Por que? Porque o canal me deu isso E que que é o canal? O canal são vocês cara São vocês que vem aqui Assistem São vocês que vem aqui E ajudam como podem São vocês que deixam o like É vocês cara É vocês que tão aqui A qualquer hora Que eu abro uma live aqui Sempre tem uma galera assistindo E isso cara O que eu falo Bater no Playstation Bater no Sonista Passar notícia Bater de frente com a mídia Isso incomodou muito a galera Comodou muito a galera Muita dessa galera Queria tá aqui mano Galera que não Queria tá aí mano Queria ver Eu queria que a galera me assistisse Eu queria que eu Que eu falasse Tomasse a proporção Do que o marginal do Xbox fala Então hoje em dia Eu sei que eu sou uma voz ativa Nessa galera do Xbox Eu sei disso Eu sei que tem peso O que eu falo Eu sei que tem peso O que eu mostro pra galera E é um compromisso E é um compromisso meu É um compromisso meu Com essa galera E a galera que me segue É um compromisso até Da galera que me segue Chegar aqui Bater aqui no chat Junto comigo Aqui no Sonista Isso tudo faz parte Por que eu tô falando Tudo isso galera? Porque a monetização Do meu canal Eu ganhar dinheiro Com o meu trampo Aqui no canal Me dividir Me acordar mais cedo Pra conseguir consertar Alguma coisa Eu tenho muito compromisso Com a galera aqui Agora mesmo eu tô pendente Com um monte de coisa Que eu tenho que entregar Pra galera aí É Eu tenho que acordar cedo Eu tenho que me planejar Né? Por mais desorganizado Que eu seja Eu sou um cara que gosto Muito de jogar futebol Gosto muito de andar De bicicleta E gosto muito de sair Com a minha mina Cara Além de jogar videogame Tipo amanhã eu tenho uma Tenho uma janta pra ir aí Depois tenho uma discoteca Dos anos 80 aí Que eu curto pra caralho Pra gente ir Na sexta-feira Então mano A gente tem que se dedicar Por mais fácil que seja Pra mim vir aqui Bater no sonista E bater na Sony A gente tem que se dedicar A gente tem que vir aqui Botar a cara Pesquisar as notícias lá E eu considero Tudo isso que aconteceu No canal Como fruto do meu trampo Cara E agradeço vocês Né cara Imaginem vocês Eu tenho três canais Monetizados Hoje Por exemplo Eu recebi quase mil reais Do Do YouTube Né cara Mês passado Eu recebi Acho mil e duzentos reais Mês retrasado Eu recebi mil e quinhentos reais Do YouTube Então mano Esse dinheiro É o dinheiro que paga as contas É o dinheiro que paga as contas É o dinheiro que paga a luz Hoje eu tenho uma internet top aqui Uma internet bem boa Eu tenho aqui Até vou mostrar pra vocês aqui Pra vocês entenderem Eu sei que o vídeo Vai ficar um pouquinho longo Mas não dá nada Até tô com ideia mano De voltar a fazer vídeos Voltar a fazer vídeo Na bancada ali Mas primeiro eu tenho que tirar Um pouco daqueles consoles Da bancada Senão eu vou bater com a mão Na bancada E vai voar peça Pra tudo quanto é lado Meu irmão E eu não quero isso Vou fazer um teste De internet Aqui pra vocês verem Hoje em dia Eu tenho essa internet Pica das galáxias Aqui Né Porque vocês ajudaram Mano Então eu tenho Quinhentos mega De download E duzentos e cinquenta Mega De upload Foi o contrato Que eu fiz Tá aí na tela Pra vocês Quatrocentos e oitenta e dois Mega de De download Né Que tá batendo agora E duzentos e quarenta e um Mega Que são o contrato Que eu fiz Foi de duzentos e cinquenta De upload Cara Isso aqui é mais Do que o suficiente Pra fazer live De qualidade Pra vocês Agora pra finalizar o vídeo Por que que eu falei De tudo isso Do começo do canal Né Que a coisa aconteceu Sem eu mesmo Eu mesmo não esperava Tudo isso Né cara Fui ali Botei a minha cara Ali É o seguinte Mano Durante muito tempo A galera do Xbox Apanhou principalmente Da mídia Galera apanhou muito Da mídia Vocês não podem esquecer Disso Até hoje a mídia Tenta fazer isso A galera do Xbox Apanhou da mídia A galera do Playstation Vinha de carona Nas mentiras E desinformações Que a mídia passava Carregando o Playstation Nas costas Carregando a Sony Nas costas Mesmo que a Microsoft Mesmo que o Xbox Tenha algo infinitamente melhor Ainda assim A mídia vai lá E deprecia Né Você sabe bem Como é que são As matérias Né Tendenciosas Né Que o canal Lá da Xbox Mil graus Fazia isso Né Ia lá E desmistificava Tudo isso Mostrava Lia uma matéria Destrinchava Uma matéria É óbvio Que incomodava Muita gente De certa forma A gente faz algo Similar aqui Né Muitas vezes A galera tá dizendo Que um jogo Que ganhou o Port Por exemplo O Nexigen Tá rodando melhor No Playstation A gente vem aqui Abre a matéria oficial Né E vê que tá rodando Melhor no Xbox Eu já fiz isso Com N jogos Fiz isso com Doom Já fizemos isso Com Crysis Fizemos isso Com o próprio Control Agora o Fórmula 1 De novo Tiveram que capar O Ray Tracer Lá temporariamente Por aí vai A gente vem aqui E mostra a matéria Pra galera E questiona Tá e aí Não era melhor No Playstation Aí a gente fala De reto De RDNA Aquela coisa toda Né A gente fala De poder De SSD Né De investimentos De compra de estúdios De IPs Né De desenvolvedoras E por aí vai E isso cara Vai gerando Incômodo enorme Na galera E a galera Não tem como rebater A galera do Playstation Não tem como rebater Isso que a gente fala Eles não tem Porque esses são fatos Por outro lado A mídia hoje em dia Já não consegue mais Carregar o Playstation Nas costas Como carregava Por quê? Porque tem canais Grandes Batendo de frente Com essa desinformação Dos jornalistas Especializados Aqueles mesmos jornalistas Que dão notas Que estão com as Destrancadas Que estão com as Gamer Tags Trancadas E que não jogam Porra nenhuma Aí eles vão lá E dão a nota máxima Pro joguinho do Playstation Você já sabe Tudo isso não vem Ao caso agora Eu rever Fazer uma review De tudo que acontece Mas você sabe Muito bem Como trabalha a mídia E obviamente Que um cara Um cara como eu Um cara que tem Um vocabulário Como eu tenho Realmente eu falo Bastante palavrão Eu falo muito palavrão Muitas vezes desmonetiza É possível desmonetizar Os vídeos Em função do palavrão Eu tive que estudar Bastante a monetização Do Youtube Para que isso não Acontecesse em todos Os meus vídeos Se não Não ia gerar receita Lá E o foco Não era esse A gente falava Fala Fala Eu falo Fala E foda-se Se desmonetizar Foda-se Mas está lá Uma observação A respeito disso O meu conteúdo É para maior De 18 anos Obviamente E por aí vai Então vocês lembram Voltando ao assunto Do tempo Todo que a gente Apanhou Injustamente Da mídia Só que teve Uma galera Que mostrou Para a gente Que era possível Bater de volta Que era possível Bater de volta E hoje em dia A gente bate A gente bate forte A gente não só bate De volta Como a gente bate Forte pra caralho Principalmente Um canal de Flemor Como o meu Tipo um cara Rústico Que nem eu Um cara que Tão questionado Foi Por vários Canais maiores Por ter Tatuagem Por usar Toca Óculos escuros Por morar Numa casa Bofada Que seja lá O que for Por um cara Que foi chamado Tipo eu fui chamado De traficante De vagabundo De drogado De cheirador Fui stalkeado Por canais Respondi Respondi E poderia ter respondido Muito mais a altura Mas a gente está Correndo atrás Dos nossos direitos Eu acho que todo mundo Deve te fazer isso Então vocês galera Que seguem Tanto o meu canal Quanto outros canais Se posicionem Eu sempre disse isso Desde o começo do canal Se posicionem Mas nunca esquece Do histórico Do histórico Que a gente vem Acompanhando De cada um A gente vê Tudo como aconteceu Rever Melhor dizendo Vocês vão ver Que hoje É a nossa hora De bater É a nossa vez De bater Nesses caras E a gente bate Com fatos Com argumentos Com as verdades Coisa que eles Nunca tiveram A oportunidade De fazer Hoje em dia A mídia Não consegue mais Acobertar As merda Que a Sony faz E as merda Que o Playstation faz E a gente Vem aqui E mostra Isso incomoda E por que Que tu foi lá Ô Marginal E buscou A monetização Do teu canal Justamente pra isso Pra dizer pra esses Caras Que o choro De vocês É monetizado Quanto mais Vocês choram Quanto mais Vocês tentam Derrubar A galera Do Xbox Mais a gente Ganha com isso Porque contra Fatos Não há Argumentos E o choro É de graça Como diz um amigo meu Nada Paga mais Que o choro Falou